Olá, sejam todos bem-vindos ao Rádio Soft desta semana. Hoje, como de Kutsumi, vamos falar de informática, internet e tecnologia. E como esse assunto exige, no mínimo, boas dicas, vamos ver com o Rodrigo Nascimento o que ele trouxe para a gente. Então, Wellington, hoje é uma matéria sobre o Driver Max, um excelente software para capturar os drivers da máquina. E quando o assunto é diversão, Anderson Cardoso é a solução. Oh, responsável pelo game da semana. Tudo bem, Rodrigo? Tudo. Esse é estilo... Saiu um Rodrigo aqui, mas... Estilo Tilt, esse negócio de fazer, como é que é? As riminhas. As riminhas, é. As riminhas. Hoje a gente vai apresentar aí o Amnésia The Dark Descent. É um jogo assim de aventura, de terror. E para tratar da loucura das máquinas, temos com a gente o Ayrton, que hoje vai responder dúvidas para o pessoal de casa. É loucura mesmo, Rodrigo? Rodrigo? Estou falando Rodrigo? Estou chamando os três. Esse é Rodrigo. O Anderson é Rodrigo. O Anderson Rodrigo. Agora o Tilt não, né? Tu não é Ayrton Rodrigo, né? Não. Graças a Deus. E aí, Tilt, é verdade? É verdade. Vamos tirar as dúvidas do pessoal de casa. Vamos começar com o Daniel e o Leonardo. Uma dupla sertaneja, o Daniel e o Leonardo. A Informática está aqui na sua TV. O Rarsoft está começando. O que é? O que é que é? Está ótimo. Preparado para muita interatividade na sua TV? O HardSoft está de volta. Para começar, tem uma dica imperdível. É o Twitter do HardSoft. Lá você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da tecnologia, da informática e dos games. Acesse www.twitter.com.br HardSoft na TV. Segue a gente lá, ok? Fique à vontade lá. Seguindo o HardSoft. É isso aí. E agora, matéria com o Rodrigo. Gostou, Rodrigo? Gostei. Gostou? Está certo. Rodrigo, e hoje? Hoje é o DriverMax. É um excelente software de capturação de drivers. Captura, né? Confira aí. Bom, Elton. Então, a matéria de hoje é sobre o DriverMax. É um software de backup dos drivers do PC. Bem eficiente, simples de usar, gratuito e leve. Você encontra para baixar ele no site do BaixaKey. É um software free de plataforma Windows. Então, a gente já fez o download do software, já instalou. A instalação dele é bem simples. Vamos executar ele aqui. Então, esse aqui é o DriverMax. Ele te dá a opção de tu criar uma conta no espaço web dele, tá? É um desse Driver Download Info aqui. Que é o seguinte, tu consegue baixar as últimas versões dos drivers da tua máquina. Tu tem o Start DriverMax Agente, que é sempre que tu instalar um dispositivo novo no PC. Ou sempre que tu quiser ter esse tipo de informação, ele vai te dar qual o driver, o fabricante, o modelo, daquele dispositivo que tu selecionar, que tu quiseres, né? É, Identify No Hardware, que é a identificação de dispositivo desconhecido. Então, se no teu PC tiver com aquele gerenciador de dispositivos aqui, propriedades do meu computador, hardware, gerenciador de dispositivos. Se tiver, como aqui, alguns dispositivos desconhecidos, esta opção, Identify No Hardware, ele vai identificar o modelo e o fabricante desse dispositivo que se encontra desconhecido no teu computador, caso que considere que não tenha driver, né? E o Detail Hardware Information, que são informações do que você tem no seu computador. São informações do seu hardware. Só que o que a gente vai mais utilizar hoje aqui é o seguinte, o Driver Backup e Restore, que é a utilidade de fazer backup e restore dos drivers do seu computador. Então, eu vou formatar meu computador, tá? Eu peguei vírus, eu tenho que me desfazer de tudo que eu tenho. Só que os drivers não tem como. Eu preciso dele para voltar a usar a internet, usar, voltar a jogar meus jogos, aí, aparelhas de texto, para o meu computador funcionar normalmente, tá? Então, a opção que a gente vai utilizar realmente é essa Driver Backup e Restore. Então, aqui ele me dá a opção de fazer backup dos drivers, restaurar os drivers depois de eu ter instalado o tempo operacional, né? Roll Back Driver, quer dizer, voltar um driver, se eu atualizei ele, não deu certo, tá me complicando a vida aqui para a utilização do meu computador, eu consigo voltar ele ou restaurar a ponto de referência do Windows, tá? Nós vamos na opção Backup Drivers. Opção Next, ele vai listar todos os dispositivos que tem no meu computador. Vai listar tudo, desde chipset da placa-mãe, controladora SATA, controladora de memória, driver de som, vídeo, rede, de todos os drivers, todos os dispositivos do computador, ele vai fazer backup. Então, eu tenho aqui a opção do que eu posso selecionar somente os dispositivos que eu quero, tá? Só processadores, tal, se eu quero o driver especificamente de um produto, ou eu, geralmente, eu coloco aqui todos os drivers. Ele vai me listar todos eles e eu dou um Select All. Então, eu tenho todos os drivers selecionados aqui, vou na opção Next. Ele pergunta onde eu desejo salvar esses drivers, pode ser aqui nos meus documentos mesmo. E agora ele vai fazer o backup, compactação de todos esses arquivos e vai salvar em um arquivo só zip, para eu poder fazer o restore depois de formatar da minha máquina. Então, acabou a compactação, aí me dá duas opções aqui, se eu deixo abrir, descompactar o diretório compactado, ou ver o login, não precisa de nenhuma das duas, posso dar um Close aqui. Então, eu já tenho aqui nos meus documentos, My Drivers, todos os drivers do meu computador. Então, é isso aqui que eu preciso salvar, tá? Depois de formatada a máquina, eu venho aqui em Restore Drivers for Backup, mostra o caminho onde eu vou salvar essas pastas, ele vai listar os hardwares. Então, ele listou todos os backups dos drivers que eu tenho, e da mesma forma que eu fiz o backup, agora eu vou restaurar ele, eu vou dizer o que eu quero, eu quero restaurar só esse ou aquele, eu quero restaurar todos, entendeu? Se eu não quero restaurar nenhum, então fica a meu critério. Bom, é isso aí, então, Wellington, esse é o Driver Max. Espero ter ajudado, né, porque essa é uma dúvida geral que a gente tem no mural do site, por e-mail que a gente recebe, formatei minha máquina e agora o que eu faço? Então, antes de formatar a máquina, tome essa providência, o Driver Max, ele vai ficar disponível também no site do Hardsoft para download, e depois de feito o backup com ele, pega aquela pasta compacta, grava no CD, os backups do teu computador, grava ali todos os aplicativos que você for usar, inclusive os teus drivers, e aí não se incomoda nunca mais. Cada vez que eu tiver que formatar a máquina, vai ter o CD a bate-pronta ali, com todas as suas necessidades. Pessoal, vocês já sabem que lá no mural, no nosso site, o espaço é liberado para recados e dúvidas. Então, não perca tempo, vai lá, acesse e deixe as suas dúvidas lá, que a turma aqui responde. O Jair, de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, ele deixou a seguinte dúvida lá para a gente. Eu quero saber a opinião de você sobre o GTA San Andreas. Isso é para o Anderson. Ele é um jogo antigo lá do PlayStation 2. Famoso? É famoso. Tanto que nem saiu versão para PC desse jogo. San Andreas? San Andreas, né? Claro que sim. Meu, bateu duas vezes no PC. Tu bateu no PC? Para quê? É só jogar o jogo daí, cara? Mas o jogo estimula esse tipo de atitude. O quê? O jogo estimula esse tipo de atitude. E principalmente em pessoas desse tipo de atitude. Claro, claro. É isso aí. Valeu pela participação, Jandir. Apesar de não ter ajudado muito, né? Não. Ninguém respondeu nada. Agora vamos para o intervalo. E no próximo bloco, nós temos o... Aí, vamos ver se ele responde agora o Anderson, né? A gente já volta.